Ei, você aí que quer emagrecer, que tem que fazer o carrinho na esteira da academia ou que quer cuidar da sua saúde e ainda de bônus se divertir bastante, eu te convido agora a participar dessa aula de dança sensacional que eu te garanto que além de se divertir você vai suar bastante. Vem comigo! E aí, galerinha! Eu sou o Miguel Vasconcelos, o Rei da Revolada e esse é meu primeiro vídeo de dança para o canal. Na verdade, eu acho que é a primeira aula de dança que eu vou ministrar na minha vida, então convido a vocês a fazerem parte desse momento histórico. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para vocês ficarem por dentro de tudo e vou me motivar para continuar trazendo conteúdo bacana para vocês e, claro, muita dança. Ei, não esquece das minhas outras redes sociais não, vou deixar aqui na descrição do vídeo que no final vou lançar um desafio para vocês. Antes de começar, eu quero fazer dois pedidos a vocês. O primeiro, pega uma garrafinha de água, deixa do seu lado, durante a aula vocês podem ir hidratando, vá dentro dos seus limites. E o segundo, quando a gente estiver dançando, se você se perder em alguma coreografia, não conseguir acompanhar algum passo, não tem problema, não pare de dançar. Esse momento é seu, esse momento é para você se divertir, suar bastante, cuidar de você sem padrões, sem medo de errar. Esse momento sou eu e você. Vamos embora? Agora, antes de começar, vamos fazer o aquecimento, tá bom? Eu preciso que você agora se conecte com você, relaxe, só tem eu e você aqui. Faz tudo o que eu estou repetindo, mas no seu tempo, sem pressa e nos seus limites. Vamos lá? Faz tudo o que eu estou repetindo. Faz tudo o que eu estou repetindo. Faz tudo o que eu estou repetindo. Tchau, tchau. Agora vamos colocar a coreografia mais tranquila para a gente finalizar essa parte de aquecimento. Vai no seu tempo, sem pressa, tá bom? Primeiro passo, mão esquerda em cima do joelho esquerdo, só rodando a mão direita e batendo o pezinho. Vamos embora? Dois. Para o outro lado agora. Para o outro lado. Dois. 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 Do outro lado Bebeza já acertando E agora essa parte de aquecimento Já vamos agora para a próxima Uma coreografia já mais agitada Para a gente começar aqui tudo agora E vai começar o lindo Ai E vai começar a me dar um exercício Um, dois, dois Um, dois, dois Boa noite. 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 Vem para trás Vai! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bingo. Bingo! Bingo! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oi, muito bom! Dá uma respirada, vai no seu tempo sem pressa. Mas me fala aqui, se estão baixando até aqui, você já tem acabado, vai. Acabou não, vamos para a próxima? Ei, solta o som! Foi, ó, pessoal! Foi, pessoal! Foi, pessoal! Foi, pessoal! Foi, pessoal! Vou te fazer mexer no topo. Vou balançar gostoso, não tem aquela ilusão. Abril. É pra um! Foi a direita! Joga um, joga um, joga dois, olha! Tranquilo, é pra agora, com um minuto! Tchau! Tchau! Olha aí! E essa pega daqui! Pega até, vai ser usado, né? Respira! Não traçamos o jeito de mim! Tá bom! Movimento louco, é o Rogerinho de novo Perca! Pega a calma! Vou te fazer o som do baleça gostoso enrique no sã Eu que abraça de apeas mães se nasce em jogar Bora, Pera! Joga, pula! Joga, pula! Vai! Joga, pula! Tchau, tchau. Infelizmente, vamos ficar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui qual foi a fotografia que vocês mais gostaram e depois eu faço outros vídeos para vocês. Olha o meu estado, pingando. Espero que vocês tenham suado bastante e, claro, tenham se divertido, né? E olha só, desafio para vocês. Quem fizer essa aula de marcar nas outras redes sociais, eu vou repostar todo mundo. Todo mundo eu vou repostar, tá bom? E olha só, comenta aqui, me fala qual foi a sensação, o que você sentiu de coração. fazendo essa aula aqui comigo. Quero saber tudo de vocês. Chama seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu pai. Chama todo mundo e vem fazer essa aula novamente. Vai ficar gravada para vocês. Valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Vamos lá.